Eles reproduzem desenhos animados do Steven Universo, do Mickey e do herói Batman. Mas o maior desafio que essa turma já teve foi desenhar personagens do Street Fighter, o jogo clássico de fliperama que ganhou as telonas nos anos 90 com o filme Street Fighter, a batalha final, estrelado pelo ator Jean-Claude Van Damme. E há mais de três décadas, continua conquistando fãs pelo mundo. Denis é um deles. Ilustrador, foi dele a ideia de montar a mostra em homenagem à série. Street Fighter é uma paixão minha desde sempre. E aí eles me ouvem falando de Street Fighter, só que tem vários alunos, mesmo os pequenos, que conhecem justamente por causa dos jogos atuais. Então tem muitos jogos atuais que eles jogam e um deles é Street Fighter, que está lançando ainda até hoje. Zenkief, Ryu e, claro, o brasileiro Blanca. Estes foram alguns dos personagens produzidos por alunos e artistas convidados. A Laurinha escolheu a Xará Laura Matsuda, uma lutadora brasileira, e a Ingrid, uma viajante do futuro. Você tem três desenhos lá expostos. Como é que é para vocês? Incrível, porque eu adoro desenhar e fazer parte dessa exposição, é muito legal. Maria Clara escolheu a Makoto, uma japonesa lutadora de Karatê. Foi muito legal, foi uma experiência que eu nunca tinha tido, assim, até eu fazia aula de desenho. E ver uma coisa que você fez, que está aí expostando o lugar para várias pessoas verem e conhecer seu talento, eu acho que isso é muito legal, uma experiência muito bacana. Até porque ser elogiado pelos seus pais, pelos seus amigos, e, enfim, foi uma experiência muito legal. A mostra reúne mais de 40 desenhos do Street Fighter que podem ser vistos até o dia 15 de fevereiro, na Gibiteca, que fica no Posto 5, na Praia do Boqueirão, em Santos, da 1 da tarde às 7 da noite. A entrada é gratuita. Legenda por Sônia Ruberti